O que é que você está fazendo? Opa! O Balcash está mudando e formando um círculo perfeito! Lá vai ele! Agora é a hora! Sentinela final! Aquele escudo é totalmente impenetrado! Ixta! O Valdriek está começando a perder o controle! Entrega! Já era! Ainda não acabou! Vamos lá, parceiro! Agora! Re-entralização Genes e Suprema! É disso que eu estou falando! Vai dar certo! Incrível! Ele encontrou uma nova ponte de energia! O Ben estava parado! Como ele errou? Eu não acredito que você acha que consegue encarar o olho escarlate! Derruba ele! A velocidade ainda não caiu! Ele está fora de controle! O Boá vai ganhar! Vamos lá! Vamos lá! Arquipalkish! Acaba com ele! Ataque e reconhece o Supremo! Agora! Agora! Opa! Arquipalkish! Opa! Arquipalkish! Ah!